Fala pessoal, só tô passando pra avisar que o canal tá voltando aos pouquinhos, vou começar a repostar os vídeos aqui devagarzinho, sem fazer muita meta louca, entendeu? Porque isso daí eu fico pilhado quando eu coloco meta pra mim mesmo, que eu sei que às vezes vai ser até difícil de cumprir e enfim, isso não é saudável, mentalmente saudável, emocionalmente também. E eu tô numa situação aqui que eu tô no meio do nada, precisando de encontrar um lugar pra dormir e olha com o que que eu me deparei aqui no meio do mato aqui que eu tava andando, quer ver? Eita porra, ó, isso aqui cara é uma cabana improvisada que alguém fez, não sei quanto tempo que isso daqui tá desse jeito. Aparentemente não tem ninguém dormindo aqui, deve ser uma pessoa que veio, fez isso daqui e foi embora e eu vou dormir aqui hoje. Então, cheguei aqui embaixo e tá bem organizadinho aqui, viu cara, meu medo de alguém chegar. Tchau. 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 Enfim, muita novidade Eu abri empresa aqui Aqui no Reino Unido Enfim, assunto para um próximo vídeo Só passei para dizer Oi, estou voltando Valeu, abraço